Um dos destaques do plantão policial fica por conta de uma apreensão de arma de fogo. Durante o patrulhamento da Força Tática pelo bairro Hércules Maçom, aqui em Taubaté, um local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, policiais avistaram o indivíduo com volume em sua cintura. Após abordagem e busca pessoal, foi encontrado com ele um revólver calibre .38 da marca Taurus, com numeração suprida e com duas munições intactas. Diante dos fatos, foi dado voz de apreensão e o rapaz foi conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça. Carol Nogueira, para a Rede Metropolitana.